Aqui começa assim, primeiro a gente faz o pré-furo, depois de fazer o pré-furo, tem com a Milwaukee M18HKP pra fazer a furação, estampou, fica a furação assim ó, essa é a porta do quadro elétrico, nosso brother Anderson tá aqui ó já arrebentando ali ó, feito tudo o pré-furo, Anderson que broca que é essa que você passa aqui pra fazer o pré-furo? 11 milímetros, broca 11 milímetros pro pré-furo, depois que é feito o pré-furo a gente vem com o estampo da Milwaukee, prepara ele aqui ó, observa, uma peça vai embaixo, vai rosqueando que é a matriz, aqui tá o copo da Milwaukee, preparou, colocou, pegou a máquina, faz o furo, estampou, tá feito